Filé e picanha 39,99, contra filé por 29,99 o quilo, final de semana tá chegando. Muita gente ainda reclamando que o preço tá um pouco salgado, mas a boa notícia é que vem caindo nos últimos dias o preço da carne aqui no estado de Goiás. Olha só, tem muitas opções, quem quer economizar vai no frango, vai numa carne mais barata, mas o fato é que o preço tá caindo. O Leandro é presidente do sindicato das indústrias de carnes aqui do estado e você já tem percebido essa redução, Leandro? Vem caindo desde o final do ano, isso é uma tendência que a matéria-prima que é o boi, ela vem sendo ofertada, tá restrita, mas aqui em Goiás vem caindo pro consumidor diretamente, então a dona de casa pode comprar a carne bovina, a carne de frango e a carne suína que ela já abaixou de preço. E são, às vezes tem uma diferença de preço, são pontuais de acordo com a manipulação que ela é feita dentro do açougue ou das processadoras. Essa queda tem uma explicação, a rouba do boi tá mais em conta para o produtor, que vende mais barato para o frigorífico, que repassa o preço para os açougues. E quem ganha com isso é o consumidor. A Sandra veio fazer a compra da semana, um dinheiro a mais que sobra já faz uma diferença. Reduziu um pouquinho. Ainda tá caro? Ainda tá um pouco caro. Mas apesar da redução, o dono desta casa de carnes ainda não sentiu muita diferença no movimento. Ainda não recuperou a venda, porque subiu muito e o pessoal ficou muito assustado com o aumento que teve, foi muito alto. Mas a carne já abaixou em torno de 15%, aí estamos recuperando as vendas.